Oi gente, hoje a gente vai aprender a fazer um enfeite de porta muito lindo, muito... E ele é feito com papelão, bem simples, bem fácil de fazer. Você pode decorar sua casa, sua festa, a porta do quarto de maternidade, aonde você quiser. Sem mais demora, bora começar! Bom, então vou começar com uma caixa de papelão. Vou fazer o desenho de uma nuvem aqui nela. Pode ser maior, pode ser menor, é o que for escolher. E você pode escolher o seu formato também. Eu acho que vai ficar legal. E agora eu vou desenhar... Você pode desenhar a letra, a data de aniversário do seu filho. Você pode desenhar um nome. Eu quero desenhar um nome, tá? Uuuuba! Vocês estão conseguindo enxergar, mas já tá criando uma forma. Então eu vou pegar um canetão, que eu acho que o canetão vai ser melhor pra isso. É praticamente assim. Deixei ele só um pouquinho mais largo. E aí eu já corto exatamente onde tá o desenho do canetão. E a nuvem também, vamos fazer o formato dela bem bonito. O que vocês enxerguem. Olha! Oh, não! E aí, gostaram do resultado? Agora a gente vai recortar. Lembrando de deixar mais ou menos a largura de dois centímetros. Um centímetro e meio. Eu vou ver agora. Ah, gente! Essa parte eu dei uma diminuída nela assim, ó. Eu acho que ela tava muito grande aqui. Então eu diminuí aqui, ó. Mas eu acho que ficou bom. Então eu vou recortar agora. Se ficar difícil de recortar com a tesoura, eu vou com o estilete. Mas parece que com a tesoura tá tranquilo. Então eu recortei a parte de fora. Agora eu vou começar a recortar a parte de dentro. Lembrando que aqui eu vou deixar a distância de um dedo, tá? Eu vou deixar a distância pro próximo corte. Ou a distância de uma caneta, mais ou menos. É. Não dizer que essa caneta aqui... Ela tem a largura do meu dedo. Então você pode fazer assim. Em toda a volta, pra você saber aonde você vai cortar. Eu vou fazer a borda dele toda e começar a cortar. Pra cortar a parte de dentro, eu posso começar fazendo um furo assim, ó. Que aí eu consigo já... Se preocupa que depois a gente dá um reforço nesse papelão aqui. Deixando ele mais fortinho, tá? Tá? Olha como isso tá ficando. Tá ficando bonito, hein, moleque? Tá ficando muito bonito. Imagina o nome do seu bebezinho aqui? Que coisinha linda que vai ficar. Mas agora falta a parte da gente deixar ele mais durinho. Então pra isso eu vou usar fita crepe, larga. Ou pode ser fina também. Eu vou envolver todo o nosso molde aqui nele. Pra ele ficar mais firme. Ok? Gente, vai ser desse jeito aqui. Vou fazendo isso em torno dele todo, tá? Aqui eu sempre enrolo primeiro as partes menores. Pra depois fazer as partes maiores, tá? Bom gente, esse é o resultado depois de passar a fita, tá? Ele deu só um endurecido um pouquinho mais. Agora eu vou pegar essa linha, esse barbante, e vou passar entre toda a nuvem, tá? É só colar a pontinha e ir passando no meio dela. Dessa forma. Você também pode fazer com linha de... Não! Alguma outra linha que você queira, tá? Então eu vou passar aqui nela toda e você já vai ver o resultado. Quando chegar nos vãozinhos, você vai ter que passar ele novamente por cima da linha que você já passou, tá? Pra você conseguir continuar enrolando assim, certinho. Um bem próximo do outro. Então agora eu vou pegar essa lã, que ela é bem colorida, pra fazer o nome buba, tá? Então você pode colar a pontinha com cola branca ou cola quente e começar a enrolar a lã em algumas partes. E você vai ter que fazer isso, vai ter que cortar a linha, a lã, né? O que você usar é colocar alguns pedacinhos só nessa parte. Usando cola pra fixar bem, tá? Isso você vai fazer em todas as quinas, tá? Então você pode colar na parede ou em uma porta. E pra isso eu vou usar fita crepe ou fita dupla face. É só retirar a primeira camada e colar na sua porta. Tcharam! E aí, esse aqui é o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa um joinha, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Uhul!